Fala pessoal vamos para mais um vídeo e mais uma cripto aqui para você ganhar gratuitamente nessa nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você vai ganhar criptomoeda gratuitamente e a bola dessa vez aqui né é uma false que tá pagando aí de cinco cinco minutos para vocês aí aqui ganhar criptomoedas nesse vídeo eu vou mostrar só como você vai ganhar aqui tu vai tom a tom é tn o n Ok tem a tom né tô com m tem a tom a tom tem a t o m né eu tô falando da Tom que é uma criptomoeda do telegram Ok então pessoal tem mais muitos vídeos aí que eu também trago né de outras falsas mas essa é uma falsa aqui é uma falsa que vai faz um ano que eu venho com ela e decidir fazer uma sequência de vídeo aí tá mostrando essa aí passo a passo de cada moeda aí tá porque a gente mostra a falsa a pessoa se cadastra e some é cadastro não dá dinheiro cadastro você não vai ganhar criptomoeda só essa foi no cadastro e muitas pessoas não querem ganhar pouco né acha que vai ganhar é muito jogando lá o jogo do dinheiro é do tigrinho você não vai ganhar tá então se você vem aqui em uma semana você faz dois dólares três dólares dólares né Nossa semana que tu faz 10 dólares aí só fazendo só com o com criptomoeda então você tem que pegar uma enxada para poder comer capinar que você não vai ganhar não cai dinheiro do céu você tem que sentar para poder fazer a primeira coisa você não vai ganhar dinheiro dormindo Ok então dito isso a tom você vem que você pode mostrar você pode vir aqui na coimar de cap tá você clica aqui você vai ver mais ou menos tá a a cripto né você vem aqui né aqui no sancho é onde você vai pesquisar é a moeda que tem que você quer aqui na coimar de cap se fica aqui ó e coloca tom tom com n né assim ó tá que tem a tom como eu falei anteriormente tem a tom assim a tom tá também é uma outra aqui que tu no era tá vendo aqui da Cosmo Ok eu tenho que ter visto também só falando sobre ela aqui tá eu tô falando da para Tom Tom que é da do telegram tá pronto assim Tom aí você vem aqui ó clica aqui e você vai ver a moeda o valor dessa moeda que tá agora é sendo valorizada aqui né dentro dessa desse site né eu o dentro da Cunha Marte quer então você pode ver o valor dela nesse momento aqui ó ele tá cinco pontos ela chegou até 77 dólares se eu não me engano tá mas ela deu essa subida aqui né essa subida aqui é ela depois de uma caidinha aqui ok é de um dia né é o preço de um dia tá então se você for levar em conta aí as moedas que são boas de você ganhar é qualquer uma tá mas sempre pegue moeda dessa forma aqui tá ó eu tô colocando uma sequência de moedas boas aí para vocês poderem ganhar ok se você tirar aqui um tom já são cinco dólares aí mas como é que você ganha isso trabalhando tá é trabalhando invocado mesmo entendeu mão a obra porque se você achar que você vai só dar dois dois cliques em aqui e aí já tá com quase um salário mínimo final do mês tu tá enganado vai procurar outra outra coisa mais séria para você fazer tá bom aqui é para quem tá começando quem quer ganhar e quem também quer ganhar fazer uma renda extra tá então o site que eu vou te mostrar é esse aqui tá como vocês podem ver a cripto tom tá nós vamos ganhar cripto tom diretamente na falsete pay quem é falsete pay falsete pay é uma micro wallet e recebe pequenos valores e de plataforma tipo essa né que são que recebe que envia também né pequenos valores e também de falsetes também de plataforma de mineração em nuvem tá então como vocês podem ver tá ela tem aqui né a tom tá você pode aqui ó vim aqui caso você não tenha registro que a cadastro aqui dentro né dessa dessa falsete aqui né dessa voz não dessa dessa é tênis dessa mini exchange né chamada aí um chamada falsete pay então você tem um tom aqui tá vendo então tem várias moedas que você pode ganhar e jogar aqui para dentro gratuitamente ok então se você não tem cadastro aqui o link vai ficar aí no primeiro comentário fixado tem um link e também tem um vídeo passo a passo caso você não saiba como você criar uma conta tá tem um passo a passo tipo é um tutorialzinho aí que eu fiz para vocês para vocês poderem aí é ficar aí conhecendo a falsete pay então vindo aqui na faust você precisa como está falando aqui ó tá tem uma conta né aqui na falsete pay e também nesse caso aqui você não pode usar o proxy e nem vpn se você for usar o proxy ou vpn se você vai ser banido aqui tá vendo banido tá vai ser banido com todas as suas cripto que tiver aqui dentro então fique ligado para você não fazer besteira faça as coisas certas para as coisas darem certa tá e o que tá falando também aqui você só pode fazer o clay aqui ó se você tiver uma conta da falsete pay por isso que você precisa ter uma conta na falsete pay e de cinco cinco minutos aqui você vai ganhar até isso aqui você pode ganhar menos tá de que isso aqui ok de cinco cinco minutos então se você tiver aí você vai ganhando aí e cinco cinco minutos aí né até você dizer chega tá aí vai depender do seu foco né do seu objetivo e do seu tempo que você fazer isso aqui pessoa que não tiver tempo você fazer isso entendeu aí olha sai fora desse mundo e essa daqui é uma falsa a mais limpa né que eu sempre tenho eu tenho aí no meu portfólio é uma das primeiras que eu tenho que só tem esses anúnciosinho aqui aqui é do lado tá aqui embaixo tá não tem aqui algumas vezes que você clica aqui ele aparece uma abazinha aqui a mais mas isso aí não vai incomodar agora tem outras vezes que abre a aba para tudo quando você clica abre uma aba então depois que você fez o registro aqui na falsete pay pegou seu e-mail ah mas eu não estou lembrado do e-mail você vem aqui ó aí conte 7 vem aqui pega o seu e-mail que tá cadastrado aqui ok e vem para cá e traz para cá o meu já está aqui como vocês podem virar tá bom então aqui você vai fazer o login depois que você chegou aqui nessa tela você dá aqui um ok tá bom aí ele vai vir ele vai vir para essa tela aqui aí vai já vai estar logado aqui ó tá vendo já está logado agora você pode fazer a sua falsete você vai vir aqui embaixo dar um click from frost aí ele vai abrir essa tela que é a tela do anti-boot né tem aqui eu não sou o robô e o anti-boot funciona funciona da seguinte forma da esquerda para a direita 2c é aqui ó você vai aqui 2c isso aqui tá vendo funciona 2 vezes c 2c 3 vezes a no cara que são três aí procura ter exata aqui ó aí você faz assim ó 3 vezes c são 3c né já viu dois vezes agora duas vezes a e duas vezes b é isso aqui é 3c e agora esse aqui que é o último né agora agora a gente fala que não sou um robô e dá um verifica verify né então ele vai verificar se tiver tudo correto vai apresentar aqui uma tajazinha verde agora apresentou aqui ó viu e ele pagou isso aqui ó 5.391 satoshi de tom aí você diz assim ah tá tudo bem mas como é que eu como é que eu sei que isso aqui foi pago aí você você tem que ir lá na força de peito tá falando aqui ó e o clai né a sua retirada a sua retirada da forte e satoshi foi enviado para sua força de p para sua conta da força de p então você vai vir aqui ó vem aqui em dashboard use dashboard vem em overview vai vir aqui ó tá vendo tom você confere esse valorzinho aqui caiu aqui ó pronto aqui ó tá vendo aqui ó aí você tem aqui que 5.391 né e aqui você tem também aqui ó né 5.391 então pessoal basicamente é isso aqui tá não tem mistério nenhum caso você precisa fazer o que é fazer um outros outras formas de ganho aqui você pode também fazer tem aqui ó short link né a quantidade de short link que tem aqui tem as off real é você clica aqui aparece um monte aqui tá vendo isso aqui é você vai ganhar dinheiro aqui ó esse aqui o time wall aqui é a melhor que tem para você fazer pesquisa remunerada se você quer ganhar mais aqui quer fazer uma boa renda aí você faz isso aqui ó já que se você gostar de 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 pesquisa remunerada né quero que um monte de perguntas mas para para isso qual é qual a própria dificuldade é você ter um perfil né tem um perfil adequado para ele poder aprovar aí as suas as suas respostas tá então aqui também o short link se você quiser short link é pouco mais também ganha um pouquinho mais se você quiser fazer a forte fazer o short link para ganhar mais você vai ter mais renda tá na hora na hora que você concluir aqui o short link ele manda também o valorzinho igual esse aqui né mas é mais do que isso aqui tá lá passou falsete pay tá vai vir como short também tá o short também manda direto para cá igual a forte aqui tá bom então se você quiser também é indicar para os seus amigos por seus familiares é aí para ganhar também gratuitamente como vocês podem ver aqui já tá lá em três minutos e 41 a cada cinco minutos você pode fazer se você tiver no trabalho aí tiver fazendo trabalhando aí estudando deixa de ladinho vai só fazer cinco 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 minutos ok aí você vai aí ganhar o dinheiro em teu lanche aí tá bom então pessoal aqui quando chegar aqui os cinco minutos você vem aqui faz novamente e se você quiser aí indicar para os seus amigos tu vem aqui em profile aqui é affiliate programa né e aqui você pega esse link aqui ó no caso do seu aí né e manda os seus amigos e seus familiares entrar por ele e fazer tá tá então você vai ter aí uma comissão de 30 por cento do que eles fizer aí dentro tá bom então basicamente é isso não tem mistério nenhum e o mistério aqui que o que é que possa ter é só preguiça então se você não tiver preguiça você vai ganhar tá bom então mais um vídeo aí tá aquele bom então espero que você tenha sucesso bom aproveito é e bons ganhos